Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo Dove dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Onde ir o céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Sangrada pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Coração independente Por você Corre perigo Prove dos teus segredos Tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Ah, um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Não nos vir o céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Sangrada pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Não nos vir o céu Serei os teus pés Nas asas do sonho Permita sentir Sangrada pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar Pra mim Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Barreou as nuvens Da minha solidão Eu me apaixonei Me apaixonei perdidamente Por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra Onde ninguém mais Amar alguém É deixar fluir o sentimento Ser capaz De ser capaz De ser capaz Amar alguém Simplesmente Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria ter mil razões Pra te amar Por um ser reitor Mas agora Com um ser reitor Com um ser reitor Com um ser reitor Mais Em novos braços Me envolvi Nossa história Já esqueci Quando a gente Não curta de um amor Ele se faz bero grande Qualquer Que iria ter na mente Olhar pra ela E lembrar de mim Que toda vida Escolta o meu canto Eu sempre Vai Será Ela Que desta vez Você vai sair E ela vai sentir Que eu sei que vai E é na mente Olhar pra ela E lembrar de mim Toda a vida escuta, meu tempo eu sei que Gela que desta vez você vai pra mim Mas agora eu te vejo O nosso fim sonho de Deus E até o fim de tudo que te amou, não te quer mais Em outros braços me ouvi Nossas histórias me esqueci Quando a gente não muda de um amor, não me disse mais Gela que da minha mente e da minha fé, ela é minha perto de mim E por toda a vida escuta, meu tempo eu sei que Gela que será ela que desta vez você vai praí E ela vai sentir Eu sei que Gela que será ela que desta vez você vai praí Gela que será ela que será Gela que será ela que será E eu nunca senti O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava por quem chorei A vida já deu pra ela, eu era um traidor Eu me dê uma nova chance, um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão prazer no dia Indominando a cercada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar no dia Sabendo que pode mais Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Na melodia capaz de fazer E o que eu quero ser Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra assaltar a cruz a te envolver Nada no nosso ouvir Se ele fez por amar você Quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão pra gente Darão pra gente Luminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais 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 Eu quero ser o teu lado Se ele fez por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Eu quero ser pra você Eu quero um novo sorriso Sempre feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Tá bonito Aperta na minha cintura E a carta se quer ver Hoje eu quero te postar O teu guarda nem se vê Te engajar pro dia do mundo Te dou essa liberdade A mulher que você quer A dor dentro de saudade Já feito briga É tão bonita e cheirosa Com uma flor Sou morena parceira Menina gregeira É cabelos queimados Pelo sol Quero puxamento de calor Vida só brincadeira 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 Terra aqui em serviço Churro bem Escolhendo beleza Amado fechado Coreana pra ter Um pouquinho pra ter O que for você De menina, mulher O que você quiser Mineirinha, que o meu Pega na minha cintura E a carta se tem Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo bem sem ver Chega já pedindo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feita e brincadeira De mulher Não morre tem cheirosa Com uma flor Sou morena parceira Menina gregeira Do interior De cabelo Que canto pelo sol Tô querendo chamele E tão calor Vida só brincadeira Mexendo os cabelos As mãos, vai É uma quente serpente Tua mãe Sou eu Fico molhando a bebê Tua mãe Deixada assim Moriosa pra ter O que for você Que pode ser De menina, mulher O que você quiser Mineirinha, que o meu De menina, mulher O que você quiser Apaixonado por você Dessa vez Me seguindo a tua filha Foi cair com uma armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonado por você Apaixonado por você E dessa vez Não vai ter jeito Não Quando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Me empregaça Me empregada ao coração Me empregada ao coração Quando me beijar e me abraça Feito um gole de caché Essa me empregada ao coração Ai, 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 ai O amor apareceu Tava froco na rua E era froco na rua Ai, ai, ai Quando sobeiros O amor crescimento Vai resolver Apaixonado por você E você doidinho por mim Feito um gole de caché Feito um gole de caché A gente se encontrou Pra sempre Não sabia Apaixonado por você Não vai deixar cansar Eu sou feliz É desse jeito Como uma viola E você no portão Eu sou feliz É desse jeito Como uma violão E você no coração Ai, ai, ai O amor apareceu A gente se encontrou 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 O amor desse menino Tá cansou O peito meu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava froco na rua É fiel Ai, ai, ai Quando sobeiros O amor desse menino Tá cansou O peito meu É de baixo no carro O amor desse amor Não do amor De chúcar Que embala pequena De baixo no caço Torrendo a fluice Não do toque Em todo o país É de baixo no carro O amor desse amor Não do amor De chúcar Que embala pequena De baixo no carro De baixo no caço Torrendo a fluice Não do toque Em todo o país É gostoso É tão bom ser feliz É tão fácil Tocar minha vida Me diz Teu molejo Teu gosto Teu morrer Quebrando as cadeiras O coração Faz um tom De açúcar É de baixo no caço De baixo no caço Torrendo a fluice Não do toque Em todo o país É de baixo no carro De baixo no caço De baixo no caço Torrendo a fluice Não do toque Em todo o país Ah, esse tom de voz Eu reconheço Mistura de medo E desejo Tô aplaudindo A tua coragem De me ligar Eu pensei Que só tava alimentando Uma loucura Da minha cabeça Mas quando ouvi Tua voz Respirei Aliviado Tanto amor Se eu soubesse Se eu soubesse Eu tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse Eu tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes No fundo Sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo E a gente se prendendo à rua Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse Eu tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse Eu tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes No fundo Sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo O corpo É o fim daquele medo O corpo Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei Com a vida Agora Vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga Não precisa Não precisa Eu digo Que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei Com a vida Agora Vivo o sonho Mas viver ou sonhar Com vocês Tanto faz Não diga Não precisa Eu digo Que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga Não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Você de coração Não diga Não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Agora sou Somente em honro Longe de nós Um ser comum Agora sou Um vento só A escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou A prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído a chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu ver vapor E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Agora sou um vento só A escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído a chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu ver vapor E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo Onde terra Que o teu doce Ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta Essa voz Que sonha Da chuva Que teima Mas o céu O rejeita Mato do medo Da perda Tristonha Mas que o sol Resgada Arde e deleita Há uma estrada De pedra Que passa Na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história O fogo Que queima Na memória E acende Os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Assim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar É, laia É, laia É, laia É, laia É, laia É, laia Há uma estrada De pedra Que passa Na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história E acende Os corações Sim Dos teus pés Da terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar De onde é que vem Esses olhos Tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta Essa voz Tão risonha Dorme e serena Dorme e serena Com as mãozinhas Com as mãozinhas assim Diga meu amor Se anda um pouco triste Como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você E vive sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Nossas metades Juntos de Shalom Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Nossas metades Juntos de Shalom Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Em the Shalom Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Diga o que te fez sentir saudade Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você E o que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só da você E o que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo por você Um abraço por você E olha o que aconteceu Eu certinho como meu É, escuta Pare de agir Feito criança Escuta Sim, tem que dizer Mas foi você quem procurou Quem partiu O coração, não fui eu É, escuta Tudo nessa vida Tem seu preço Suta Se chegou a hora de olhar o que faltou Você mesmo que me pôr Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Quando eu nascer Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Ei, escuta Pare de agir Feito criança Escuta Sim, tem que dizer Mas foi você quem procurou Partiu o coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida Tem seu preço Escuta Se chegou a hora De colher o que faltou Você mesmo que me pôr Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Pergolhados com mentiras Pra dizer que era isso Que eu queria Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro do céu Eu sei o que dirá Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro do céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro do céu Mas se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu 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 Entra Fecha a porta E me atrace Dizendo Amor Tô de volta Entra Não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa Não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo De beijos Matando o desejo Entro E me tranco Um bunho Uma vez Do seu peito Eu não tinha o direito Ah Foi bobeira Eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra Fecha a porta Em me abraço E dizendo Amor Tô de volta Entro Em me tranco De uma vez No seu peito Eu não tinha o direito Ah Foi bobeira Eu te deixar Vai E diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não sentiu amor Por ela Foi brinde de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Eu nunca te troquei Eu nunca te troquei E lá se vai mais um dia Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Que o meu amor é imenso Eu sou o céu e o céu e o céu Eu sou o céu e o céu e o céu Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quanto a gente só queria amar Quanto a chuva passar Quanto tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Quanto a chuva passar Quanto a chuva passar Abra a janela e veja eu sou o céu e o céu Eu sou o céu e o céu e o céu e o céu E o meu amor é imenso eu sou o céu e o céu Mais um dia Ando devagar porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte e mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Com nada sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mar Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em seu Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder doçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar porque eu já tive pressa E leve esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser e ser carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz AudioJungle 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 Coria Chancur Coria Chancur Coria Chancur Coria Chancur Coria Chancur Coria Chancur Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.